A Produtari é uma consultoria voltada para a melhoria da performance econômico-financeira dos negócios e a geração de inteligência para melhorar a competitividade de seus clientes. Estamos no mercado desde 1995, desenvolvendo pessoas e empresas, através de projetos de engenharia de operações e negócios, nos mais diversos setores. Nós gostamos de dizer que nós não trabalhamos com soluções prontas, soluções pré-concebidas. A ideia, portanto, é, junto com a equipe do cliente e com o cruzamento das melhores soluções teórico-práticas, construir uma solução que realmente atenda à necessidade dele e seja aderente à cultura organizacional. É por isso que, para a gente, o melhor negócio é o seu. O início da Produtari remonta ao curso de engenharia de produção da URGS. Desde o início, a nossa vida é a aplicação do conhecimento prático, adquirido, somado à explicação teórica, ao fundamento científico, para o cliente final. O nosso trabalho é fazer com que o cliente tenha sucesso e adquira mais e mais a posição competitiva que lhe cabe. Ao longo dos anos, passamos por diversas transformações, sempre estabelecendo relações de confiança com os nossos clientes e parceiros e construindo uma comunidade, nos tornamos o que somos. Desde 1995, a Produtari vem trabalhando para promover o desenvolvimento do Brasil. E o desenvolvimento do Brasil se consegue através da alavancagem da competitividade das empresas nacionais. Para isso, é importante que as empresas se desenvolvam, cresçam tecnologicamente e resolvam e equacionem melhor os seus problemas. A tarefa da Produtari é, e pode ser resumida da seguinte forma, produzindo inteligência junto com você, ou seja, junto com as empresas, para alavancar a competitividade do país. Durante esse tempo, lá se vão milhares de projetos em diversos setores da economia. Somos mais de 150 especialistas em diversas áreas, além de uma rede de parceiros, o que nos traz flexibilidade de escopo e escala de atuação a partir das nossas bases do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. O Produtari trabalha com empresas de serviços e empresas industriais para melhorar o seu desempenho econômico financeiro. A lógica é a busca pela excelência operacional. A gente faz isso desenvolvendo inovações organizacionais junto com os nossos clientes. Por exemplo, construindo sistemas de produção próprios, revisando processos de planejamento e programação, melhorando a gestão das operações. Tudo isso com capacitação de pessoas, porque a gente acredita que é o trabalho em equipe e a competência das pessoas que vai ajudar as empresas a melhorar a sua competitividade. A Produtari visa a competitividade das empresas, aumentando a inteligência das organizações. Nós entendemos que a geração de valor está cada vez mais ligada a ganhos relacionais. O que é isso? É o que os economistas chamam de capitalismo de stakeholders. É a capacidade das empresas desenvolverem relações de qualidade. Competitividade está cada vez mais nas cadeias de valor e menos na empresa, ela sozinha. Está nas redes de valor. Então as empresas precisam trabalhar com parceria com seus clientes. Essas relações ganha-ganha, que buscam ótimos globais de um sistema, é o que efetivamente dão mais condições de competitividade para as empresas. Cada consultor tem o know-how e o repertório para aplicar soluções com base em uma série de metodologias teórico-práticas. Nós trabalhamos com melhoria de processos em toda a cadeia de valor, desde o momento em que o cliente faz o pedido até a entrega desse produto para ele, abrangendo as áreas de produção, manutenção, logística, qualidade, segurança, entre outras. Mas o importante é a maneira como nós conduzimos isso, junto com o cliente, construindo algo que realmente fique dentro da empresa, um legado. Dois são os valores principais da Produtere, consonante inclusive com os princípios do sistema Toyota de produção, Taito Onus e Xeuxin. Primeiro é a humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não temos capacidade de aprender. E numa organização é preciso trabalho conjunto, trabalho coletivo para o desenvolvimento das pessoas e da competição das empresas. E o segundo é a autoestima elevada, ou seja, a gente ter capacidade de perceber que podemos coletivamente ser melhores que os nossos competidores no campo nacional e internacional. É assim que nós atuamos, com relações de confiança, embasados pelo conhecimento, pela cocriação e pelo aprendizado que construímos junto aos nossos clientes. Nossa crença é que vantagem competitiva não se copia. Se constrói. Produtere. Juntos com você. Produzindo inteligência para a sua empresa competir.